E triste sorte a minha, um louco comeu meu galo Uma cobra venenosa mordeu, matou meu cavalo Deu a peste no meu porco, coitado, esgotá-lo Caí da torre da igreja, quando eu fui puxar o madalo Um bando de capivara levou meu arroz aito O vento quebrou meu milho e o tato passou no peito Tento fazer bom negócio, não fiz saito do mar feito Até o purgante que eu tomo, danado, não faz efeito Tá bravo, hein? Minha mulher é bonita, mas parece uma boneca Mas ela deixou de mim e fugiu com um homem careca Eu guardei um dinheirinho pra comprar uma bicicleta O ladrão roubou dinheiro do bolso da minha cueca Eu ganhei uma botina, mas só servo pro meu mano Meu time foi campeão, mas só depois de vinte anos O pior é meus colegas que só ficam me gozando Azarado que nem ele, só pode ser corinthian Só pode ser corinthian Só pode ser corinthian